Como um bolsonarista te conta? E o pessoal da Paraíba vai ter que pagar R$ 77 milhões para o presidente Lula para poder usar as águas da transposição do Rio São Francisco. Como a notícia realmente é? Estados relutam em pagar água da transposição e travam acordo com a União. Divergências entre o governo federal e estados beneficiados pela transposição do Rio São Francisco tem adiado o início do pagamento da água pelos governos locais. Deixando para a União uma conta que no ano passado chegou a cerca de R$ 300 milhões. O que está acontecendo? Um termo de compromisso assinado em 2005, antes do início das obras, prevê a divisão de custos entre o governo federal e os estaduais. A União foi responsável pelos custos de implantação do sistema, aos estados caberia bancar os gastos de operação e manutenção. Para que esse arranjo passe a valer, é preciso que seja assinado um acordo comercial entre a União e os estados beneficiados, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O que não aconteceu. Um pré-acordo foi fechado em 2021, mas não houve o acerto. Governadores têm adiado a assinatura dos termos para tentar melhorar as condições de pagamento. O governo Lula negocia o tema há dois meses em busca de solução consensual. Abre aspas. Esse acordo não foi assinado porque, como ia haver mudança de governo, os governadores resolveram nem assinar, nem discutir mais profundamente, fecha aspas. Disse Ramon Rodrigues, secretário-executivo dos Recursos Hídricos do Ceará. Os eixos Leste e Norte estão prontos desde 2017 e 2022, respectivamente. Pré-acordo de 2021 prevê escalonamento da tarifa. A União arcaria com 95% dos custos no primeiro ano, 85% no segundo, 65% no terceiro e 35% no quarto ano, encerrando-se a participação da União no quinto ano. Haveria ainda a possibilidade de revisão do escalonamento no quarto ano. Para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os estados poderiam ter assinado o acordo comercial desde 2022. Só lembrando que na Paraíba o Lula foi o mais votado em todas as cidades. O que isso tem a ver? O pessoal da Paraíba vai pagar essa conta aí para usar a água com muito amor, né gente? Porque com o Bolsonaro era de graça a transposição do rio, mas tinha muito ódio no governo. Como você acompanhou na notícia, é mentira que no governo Bolsonaro os estados não iriam arcar com custos, afinal esse acordo surgiu antes da obra começar. Comente, compartilhe. E aí E aí E aí